Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um gameplay no Magic the Gathering Online, rapaziada. Hoje nós estamos aqui novamente com os Fractuos, exatamente, essa tribo aí, esse tipo de criatura que vocês curtem tanto. Na terça-feira nós caímos contra um BG Aristocrats, foi um match bem legal, bem pegado, vai lá dar uma olhada, está aí na playlist de gameplays do canal. E é isso aí, quando eu encontrar uma partida legal aqui pra vocês, eu volto. Ok, nós ganhamos no dado, nosso oponente muligou, estamos jogando contra o Perfect Deadly Draw. Essa mão aqui tá ok, ela não tá muito boa, mas ela tá ok, tá? Ela tá ok. O problema dessa mão é justamente o fato de que nós não temos mana desvirada, nossos três terrenos entram virados. Mas a gente tem três criaturas, um Lorde, uma criatura que é o Sentinels Lever e o Virulent Lever. Ok, estamos jogando ou contra a Monoblue ou contra o R. Olha, encontramos um terreno desvirado. A questão é, eu quero baixar esse terreno desvirado, eu quero fazer um virulento turno 1. Ou eu prefiro fazer um Sinus Lever turno 2. Porque eu não sei do que o cara está jogando, certo? Não sei. Bom, acho que é melhor a gente não fazer um virulento turno 1. Acho que é melhor a gente manter aí o Sinus Lever turno 2, com a esperança de que ele não seja anulado. Se o cara está jogando de Monoblue, ele provavelmente vai anular aí nosso Sinus Lever. A menos, claro, que ele tem um Ninja na mão. Beleza. Flipou no Blind com um Ponder, né? Ponder ou Preordain? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Flipou com o Preordain e o cara usou o Ponder. Ok. Sinal de que ele não tem um Ninja das Horas Tardias na mão. Se ele tivesse... Não, se bem que talvez o cara opte por bater 3 e não voltar o Delver para a mão. Acho que é mais seguro. Mas é sinal também de que o nosso Sinus Lever provavelmente vai resolver. E o cara não tem o segundo terreno. Ok. Essa é a nossa brecha. Essa é a nossa brecha. Mano, eu queria ver como é que eu faço para pagar a mana automaticamente. Auto Mena M. Então vamos ver se funciona isso aqui. Eu quero fazer um Sinus Lever. Seguro M. Olha só. Ah, mas tem que clicar aqui igual, mano. Eu odeio isso. Eu não entendo essa porra. Vamos lá. Aqui. Aqui e aqui. Não dá. Não funciona essa porra, velho. Não dá. Deixa eu ver se tem que fazer em uma ordem diferente. Aqui e aqui. Não, não dá. Esse Auto Mena aqui eu não sei usar, mano. Então, quem aí manja de mal me ensina a usar esse Auto Mena. Porque eu vejo alguns canais aí. O cara poderia ter Daisy para não usar isso aí. Mas enfim. Eu vejo alguns canais conseguindo virar as manas sem ter que clicar aqui. Apertar com o botão direito e clicar na cor que quer. Aparentemente esse Auto Mena não funciona. Pelo menos comigo não. Bom. O cara fez um Ponder. Vamos ver se agora ele encontra a land dele. Provavelmente é isso que ele está procurando. Se bem que ele está em uma posição bem tranquila aqui. Porque ele está batendo 3 por turno com o Delver. A gente só tem uma criatura 2-2. No turno 3 dele a gente só tem um bicho 2-2. Tá ligado? Próximo turno é provavelmente fazer um Sentinel's Leaver e uma Blossom Incense. Agora deixa eu ver o que o cara fez aqui. Ele optou por não embaralhar o Grimora. Então provavelmente encontrou o terreno dele. Não encontrou? What? Ok. Nesse caso, nesse caso, a gente vai fazer uma Blossom Incense. Ganhar um ponto de vida. Vamos fazer um Muscle's Leaver e rezar para ele não ter um Daisy. Não tem. Certo. O Clock agora está favorável para a gente. Está favorável para a gente. Até porque a gente tem dois Cidius Blessing na mão. Só que eu ainda não entendi por que esse cara... Ele optou por não embaralhar o Grimora. Vocês estão vendo aqui. Ok. O cara optou por não embaralhar o Grimora e não fez o terreno dele. Ou foi um Miss Click ou ele... Bom. Ou foi um Miss Click ou ele sabe o que ele está fazendo ou ele fez merda. Ou ele realmente não quer o terreno dele. Tá ligado? Eu acho difícil. O cara usou dois Ponder já. E lembrem que no início o Delver flipou com um Preordain. Não foi? Vamos lá no início. Cadê? Reviews Preordain. Ele só usou dois Ponders até agora. E um Brainstorm. Então ele ainda tem um Preordain na mão. Jesus. Agora ele tem que fazer uma Land, mano. Se ele não fizer uma Land agora, puta merda. Ah, beleza. Swift Water Cliffs. Talvez ele estivesse procurando uma Land vermelha. É uma opção. Então estamos jogando provavelmente contra o RQ1 Fiend. Provavelmente. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer primeiro o Muscle's Leaver. Certo? Primeiro o Muscle's Leaver. Agora que o Muscle's Leaver resolveu, a gente faz o Virulent Leaver. A gente faz o Evolving Wild. Já vamos estourar pra economizar tempo. Já vamos pegar uma Planície. E vamos partir pro Combate, mano. Aí. Vamos bater com tudo. Vamos ver o que o cara pode fazer pra ganhar no próximo turno. Deixa eu ver. Ele tá batendo 3. Ele pode dar, por exemplo, um Assault Stroke. Batendo 6. Um Raio. 6, 7, 8, 9. É. Não dá. Pra ganhar agora eu acho que não dá. Só se ele fizer um Mutagenic Growth. Aí ele vai bater 5. Com o Assault Stroke ele bate 10. E com o Raio ele ganha. Então ele precisa exatamente da combinação de Mutagenic Growth, Assault Stroke e Raio. Aí ele consegue ganhar. Ele tem isso? Espero que não. Muitas listas de UR que é um Fiend nem estão usando. Inclusive o Assault Stroke estão usando apenas Timur Battle Rage. E novamente, não sei. Eu utilizaria tipo, acho que uns 2 de cada. Ou talvez 3 Assault Stroke e 2 Timur Battle Rage. Não sei se... Acho que 4 Timur Battle Rage é muito. Por mais que você tenha o Atropelar. Geralmente você já tem evasão com mágicas que dão um imbloqueável, né. Então eu acho que o Assault Stroke ele é... Até porque com o Assault Stroke é mais fácil de você combater no 3. Você faz aí turno 1 qualquer coisa. Turno 2 que um Fiend. Turno 3 você faz um Assault Stroke. Uma mágica que dá imbloqueável e... Porra, qualquer coisa. Então dá pra fazer, por exemplo, tá batendo 1. Aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você precisa fazer 3 mágicas. Sendo uma delas alguma coisa que dá imbloqueável. Ou melhor, alguma coisa que dê Double Strike. E aí, amigão, o que você vai fazer? O que você está fazendo? Beleza? Ele usou o Evolve Wild. Pegou uma montanha virada. Tá pensando aí o que ele vai fazer. Lembrando que ele ainda tem um Preordain na mão. Vou botar isso aqui de lado. O cara não bateu mais. Interessante. Downshore. Agora a parada é a seguinte. Eu vou fazer esse Sentinel's Leaver. Não, peraí. Peraí, peraí. Vamos pensar um pouquinho. A gente tem o Letal aqui com o Doicidius Blessing. Independente do que aconteça. Então a gente vai manter assim. Não faço questão de bloquear no turno seguinte. Vamos bater com tudo. Vamos ver como é que ele bloqueia. Vamos ver como é que ele bloqueia. A gente tem dois Seedius Blessing tranquilões. Se ele não bloquear, a gente está batendo 16. Ele está indo a 6 de Infect. Então não é pouca coisa. Se ele resolver matar alguma coisa nossa. O que ele pode fazer é matar alguma coisa nossa. Bloquear alguma coisa nossa. Tomar 8. Mas se ele for matar alguma coisa nossa. Eu vou usar o Seedius Blessing em resposta. Dando o Hex Proof para a nossa criatura. E crescendo as outras. Então não existe cenário aqui em que nós perdamos esse jogo. Está tomando 4, 8, 12. Vai morrer igual. Ah não. Tem alguma coisa. Vou botar Genic Growth. Ok. Ele continua morrendo igual. E é isso, velho. É isso? Não sei. Ele tomou 2 de vida para fazer isso, mano. Bom, não sei se está correto ou não. Esse cara demora muito para jogar, velho. Eu não gosto de jogadores lentos, cara. E quer dizer, eu não sou o tipo de jogador que, principalmente em torneios físicos, eu não fico apressando a pessoa, sabe? Eu acho que a pessoa tem o tempo da hora de jogar. Apesar de que já aconteceram situações em que eu falei, amigo, você tem que jogar um pouquinho mais rápido, porque senão a gente vai empatar. E eu não quero isso. Agora, contra o R. Kionfindi. A gente vai colocar o Run of Protection Red para proteger contra os Kionfindi e contra os Nivix Cyclops. É claro que eu estou chutando que seja um R. Kionfindi. Claro, estou chutando que seja. Contra eles, dar um charme também é ok. Só que dar um charme vai, possivelmente, só regenerar um bicho nosso e anular qualquer coisa, sabe? Então, eu não sei se dar um charme é tão bom assim, até porque eu acho que ele é muito pesado, porque a gente está tentando fazer. Então, ele é mais versátil, né, mano? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar 3 Seedious Blessing, que a gente não está aqui para ficar com o mano aberto e ficar protegendo o bicho nosso. O que mais a gente pode colocar? Isso aqui eu não gosto. Curse of Chains parece uma boa. E aí, mano, o que eu faço? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar um Down Charme e botar um Curse of Chains para tentar parar um bicho dele e vamos para o Abate. A gente está 1x0 aí contra aqui um Fiend. Eu acho que é um match favorável para o cara, porque a gente não tem como interagir muito com as criaturas dele. A nossa mão, ela está ótima, só que a gente não tem terrenos. Temos apenas um, entra virado, inclusive. Essa mão seria ótima se qualquer uma dessas cartas fosse uma Floresta ou uma Planície. Vamos Muligar. Essa mão continua horrível, temos apenas um terreno, então teremos que Muligar novamente. Essa mão está horrível, nenhum terreno. Meu Deus do céu. Bom, é isso. Esse jogo nós perdemos. Muligamos a 3, mano. Não tem como ganhar um jogo que a gente Muliga a 3. Mas eu não vou conceder. Eu vou manter aí, vamos ver como é que o cara vai fazer para ganhar da gente. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser estourar um Evolving Wild já e pegar uma Planície para tentar encurtar o deck porque a gente não quer comprar mais terrenos, apesar de termos comprado um agora. Então é isso, mano. Eu já aviso para vocês, a gente não vai ganhar esse jogo, não. O match eu não sei, mas esse jogo não porque Muligar 3 é impossível, né, mano. Enfim. O cara começou a devolver o adds também, então ele está mais ou menos lento. Rune of Protection Red. Vou falar para vocês, eu não sei se é a melhor maneira de fazer isso funcionar, mas ele não deve ter, ele não tem days no deck, eu não quero que ele anule nossas nossas mágicas. Mas eu acredito que ter um Rune of Protection é a única maneira que a gente tem de tentar ganhar esse jogo. Ou pelo menos segurar um pouco o jogo porque a única carta que mata a gente é Delver. Entendeu? A única carta que mata a gente é Delver. Então a gente vai passar o turno para ele e vamos tentar baixar criaturas no próximo turno. Até porque talvez essa montanha desvirada signifique que ele tinha um raio para um Predator, um Predator Sleever. Então a gente vai ficar com o Rune of Protection e vamos ver o que dá. Se ele baixar um Nivic Cyclops agora ou um Fiend, a gente está de boa. É claro que a gente não viu nenhuma dessas oito criaturas até agora, mas pelo shape do deck, pela maneira que o deck joga, é muito provável que seja. Bom, está aí. Então, ciclo de proteção vermelho. A gente vai conseguir... Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vamos fazer uma Blossom Incendous. E a gente não vai fazer nenhuma das duas criaturas porque a gente tem que manter o Rune of Protection ativo, certo? Porque se a gente faz um Plated Sleever, a gente não tem mana branca para pagar para o Rune e se a gente faz um Predator Sleever, também não. Então é só esperar o cara bater e a gente vai proteger aí da... Prevenir o dano, melhor dizendo. Bom, eu não sei em que mundo a gente vai conseguir ganhar esse jogo, mas eu não vou desistir, cara. Eu não vou desistir. Eu não sei se para vocês é divertido ou não assistir alguém que me ligou a três tentando ganhar de um deck tier 1 e meio ou tier 1, que é o Q1 Finge, mas a gente vai tentar. É um deck muito forte. Inclusive, no dia da gravação desse vídeo, não para vocês que estão assistindo, mas para o dia que eu estou gravando, vamos fazer um campeonato pálper aqui em casa e eu vou com o Q1 Finge. Vou com o RQ1 Finge. Infelizmente, não terei como falar para vocês se fui bem no torneio ou não. Mas... Bom, provavelmente a galera do Twitter já sabe se eu fui bem ou não, porque se tem qualquer torneio de match que eu vou, quando eu volto, eu publico no Twitter o meu resultado e como é que eu fui no torneio. Aqui. Então, beleza. Não vamos tomar dano nenhum. Compramos um Muscle Sleever e agora a gente pode começar a baixar nossas criaturas. Ou pelo menos tentar. Então, o que vai acontecer agora é que ele vai tomar um raio no final do turno, imagino eu. E a gente tem que rezar tanto, mas tanto, para esse cara não encontrar um Delver, mano. Olha, não matou na sua criatura. Interessantíssimo. Interessantíssimo. E aí, cara, o que você vai fazer? Cinco cartas na mão, velho. Não vai bater? Hum, interessante. Preordain. Ok. Ok. Nosso oponente joga de uma maneira um tanto quanto estranha. Vou falar para vocês que... Enfim. Deixa eu fechar o cemitério dele aqui. Eu não sei qual é o melhor lugar para vocês para eu deixar essas cartas aqui que estão na pilha. Eu gosto de deixá-las no canto da tela para não poluir muito o nosso gameplay. O que ele vai fazer agora? Abaixar outro bicho? Narcolepsy. Ok? Se a criatura está desvirada, viria. Ok. Então, virou-se. Vamos fazer outro Rune of Protection? Não, não vamos. Vamos fazer o quê? A gente vai fazer um Predatory Sleever. E manter novamente aí o nosso Blossom Incendos aberto. E vamos passar o turno para ele, velho. Eu não vou desistir, mano. Eu não vou. Eu poderia ter concedido quando a gente moligou a 3, mas a gente ainda não perdeu esse jogo. E só estamos próximos de perder quando o cara baixar um Delver of Secrets. Aí o Clock começa. Não sei se ele vai fazer um Gush agora. Eu sei lá o que ele vai fazer. Ele pode também destruir de alguma forma o nosso Rune of Protection. Beleza. Então, o cara está se enchendo de carta. Eu vou deixar o tempo passando, mano. Eu vou deixar o tempo correndo. Ele está com 16 minutos e a gente está com 20. A gente está tranquilo, mano. A gente está de boa. O cara tem 7 cartas na mão e a gente tem 2? Sim. Mas, de qualquer forma, a gente logo, logo vamos começar aí a apresentar ameaças, entendeu? E aí já era. E eu não vou bloquear esse Kim Finge se ele ataca, mas nem fodendo. Ok. Virou meu bicho. Tudo bem. Dá um charme. Ótimo. Vamos fazer aqui um bichinho, tranquilão. E vamos bater. Se ele bloquear e fizer alguma coisa, está tranquilo. Não estou puto com isso. Se ele quiser bloquear e dar um raio ou sei lá. Bom, se ele tivesse o raio, eu acho que ele daria em resposta ao Pleated Liver, né? Mas, se ele quiser sacrificar o Kim Finge dele, mano, eu estou suavaço. Estou de boas. E aí, amigão? O que é que você vai fazer? Deixa eu ver se ele tem falado alguma coisa aqui. Não. Deixa eu puxar isso aqui para cá. O cemitério dele está aqui. Três Kim Trips. O cara não sabe o que fazer, mano. São só três de dano. Relaxa, velho. Pode tomar esse dano. Ou se quiser matar meu bicho, pode matar meu bicho também. O cara vai tomar? Não, não vai tomar. Ele vai bloquear. Só isso ou você vai fazer alguma coisa? Mutagenic Growth, talvez. Mutagenic Growth é uma boa. O ponto positivo para a gente é que... Mutagenic Growth. O que eu posso fazer aqui é regenerar minha criatura. Se a gente regenera minha criatura, a gente abre as pernas para tomar o combo dele no próximo turno. Então, infelizmente... Ah, ele vai dar só aposta aos blessings. Tudo bem. Que é pior, inclusive, porque daí meu bicho morre o dele, não. Mas está tranquilo. Não estou puto. Eu poderia regenerar minha criatura, só que aí no turno seguinte eu ia tomar muito dano do Kingfiend e possivelmente perder. Então, eu prefiro perder meu bicho, deixar ele usar uma das cartas na mão dele. E causamos dois de dano nele, cara. Ele que causou nele mesmo, mas ainda assim, estamos progredindo. Ai, meu Deus do céu. Esse cara deve estar desesperado atrás de Delver, mano. Mas desesperado mesmo. Porque é só baixar. Se ele baixa dois Delver aqui, ele ganha o jogo, porque ele vai batendo, entendeu? Mas ainda assim, eu quero esticar, eu quero ver até onde é que o cara vai. Quero ver o quanto que a gente consegue ir, o quão longe a gente consegue ir mantendo o Mulligan a três, velho. Eu não sei se ele tem destruição de artefatos ou encantamentos também. Então, né? Sabe como é que é. Se ele bate aqui, eu vou usar o Room of Protection, tranquilamente. Não bateu. Virou meu bicho. Holy Day. Então, estamos comprando todas as cartas de sideboard do mundo. E eu vou continuar atacando minhas criaturas. Se você quiser bloquear, por mim tá tranquilo, velho. Por mim tá tranquilo. Uma carta que ele pode ter aqui, como é que é o nome daquela porra? Echoing Truth. Eu acho que é isso. Que volta a permanente alvo e todas as permanentes com o mesmo nome pra mão. Por isso, eu não vou baixar outro Room of Protection. O cara tomou dois. Ok. Estamos ganhando, velho. Só nos pontos de vida mesmo, porque... Enfim. Beleza. Em busca dos Delvers. Virou meu bicho. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Olha aí. Eu não vou. Agora temos uma resposta pra Delver, pelo menos. Está dando um raio. nele. Ok. Agora, eu posso proteger meu bicho. Eu posso proteger meu bicho. Certo? Quero fazer isso? Acho que quero. Ele pode bloquear ainda, né? E aí morre igual. Então, acho que não vale a pena. Poderia bloquear ainda e ia morrer igual. Então, tá tranquilo. Vamos só continuar passando o turno pro cara. Esse jogo de comadres aqui que ninguém faz porra nenhuma. Vamos ver se ele encontrou o Delver dele. Encontrou o Delver! Ai, meu Deus do céu. Ai, que perigo. Ai, que perigo. Agora, a gente vai ter que encantar com o Run of Chains, mano. A gente vai ter que encantar com o Run of Chains. Aqui. Ó. Vamos encantar isso aqui. E vamos ver se ele tem como tirar isso aí da mesa. Não sei se o deck do cara tem anulações ou não. Não são todas as listas de que um Finti que tem. Deu Apostles Blessing. Beleza. 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 Deixa eu ver o que eu posso fazer. Bom, não tem muito o que fazer, na verdade. Então, a gente vai deixar resolver. Vai ter que dar proteção contra o branco. Ou contra o azul, né? Ele que tanto faz. Beleza. Então, não resolveu nosso encantamento, infelizmente. Mas, ainda estamos tomando só um, a menos claro que o cara faça um Brainstorm no Upkeep dele, por exemplo. Em resposta ao Trigger do Delver. Vamos ver se o Delver vai flipar no Blind Flip. Não flipou. Ótimo. Então, estamos no jogo ainda. Só que nós precisamos, obviamente, de criaturas. Senão, a gente não ganha esse porra nunca. E aí? Fez outro que um Finti. Ótimo. Que um Finti não me preocupam. Ah, bateu um? Bateu um. Vamos prevenir aqui. Aqui. Ok. Vamos tomar um do Delver. Ok. Predatory Sleever. Podemos agora prevenir os dois que um Finti. Vamos ver o que o cara vai fazer. Vamos ver se flipa esse Delver. Não pode flipar, mano. Se flipar, a gente está em problemas sérios. Flipou com o Brainstorm. Puta lá, vida. Puta lá, vida. Fez o Brainstorm. Tudo bem. A gente está tranquilo em relação aos que um Finti. Só que... A ideia é, inclusive, ele bater sempre com o Delver e não bater com os que um Finti. Porque daí a gente vai tomando três por turno e a gente não tem como bater nele com os Predatory Sleever. A gente tem o Holy Day e dá um charme para prevenir dano de duas batidas de Delver aí. Então são seis de dano que a gente está prevenindo. O que eu acho que eu vou fazer o problema é que a gente precisa encontrar um Journey. Journey to Nowhere para conseguir lidar com esse Delver. Então, talvez, no final do turno dele a gente pode ciclar um Protection, um Run of Protection e tentar encontrar um Journey que eu acho que é a única maneira que a gente tem de proteger, de se proteger. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho medo de jogar em torno de Coin Decay, em Coin Truth, perdão. Então, eu não sei se acerto ou não. Vou bater só com o Delver. Tudo bem? Beleza. Vamos lá, vamos ciclar isso aqui. Vamos ciclar isso aqui. Ok. Virou meu bicho. Baixar o bichinho com Flanquear. Meus Fractos tem Flanquear. Então, vamos bater 3. Vamos ver o que o nosso amiguinho faz. Vai tomar 3, cara. Você é muito corajoso. Então, beleza. Vamos passar o turno para ele. O que ele vai fazer? Echoing Truth no Run of Protection. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Bom, esse era o medo que eu tinha. E eu não sabia se isso ia funcionar ou não. Bom, tudo bem. A gente continua conseguindo prevenir o dano. Então, nem tudo está perdido. Então, agora a gente já sabe que ele tem Echoing Truth. Eu acho que a gente não vai morrer nesse turno porque a gente tem duas mágicas de proteção e de prevenção de dano. Porém, a gente tirou todas as aquelas mágicas que dão mais 3, mais 3. Aquilo iria ser bom. Vamos ver se ele vai. Ele vai para o kill mesmo, mas ele vai dar com os dois pés, tá ligado? Eu vou dar um Holiday padrãozinho ali como quem não quer nada e rezar para a gente conseguir bater 6 no próximo turno e fazer, obviamente, outro Run of Protection. Caramba, olha isso, mano. Caramba, o cara está indo wild mesmo. Fez um Gitexian Probe aqui. Ok, então eu fiz um corte porque o mal desconectou aqui, mas o cara fez um Gitexian Probe e está indo para o combate. Então, tudo bem. Fiquei para o combate pode ir para o combate, amigão. Dá-lhe pau. Ok, o cara está batendo só 3 com o Delver, mano. Agora eu não estou entendendo porra nenhuma. Porque ele fez um monte de coisa e bateu só com o Delver. Então, a gente vai tomar 3, certo? Porque se o cara fez tudo isso, ele tomou, mano, 2 Ponder, ele pode ter um Fling. Não, Nivik Cyclops. Tudo bem. Tudo bem, velho. Tudo bem. A gente precisa de uma na branca, velho. Ai, meu Deus do céu. Senão a gente vai estar com problemas sérios. A gente precisa de uma na branca porque senão estaremos com problemas sérios. Bom, a boa notícia é que a gente vai ter como prevenir, se a gente baixar aqui um Run of Protection, a gente vai ter duas manas brancas e a gente pode prevenir de dois. Mas tomar um desse aqui já basta. Então, provavelmente a ideia vai ser manter o Holy Day. provavelmente a ideia vai ser manter o Holy Day. A gente vai fazer o Run of Protection e manter o Holy Day e o Downsharm. Vamos virar nosso bichinho. Tudo bem. Sineo Sleever. Ótimo. Agora a parada é a seguinte, mano. Vamos ver como é que a gente consegue fazer pra ganhar isso aqui. Se eu baixar um Sineo Sleever agora, a gente vai ter duas manas brancas. uma pra um Holy Day e uma pra um Downsharm. O que deve nos manter seguro. E eu acho que é isso que a gente vai fazer. Eu não acredito que ele vai ter dois counters na mão. A gente vai baixar um Sineo Sleever. Ele vai matar um... Não matou nada nosso em resposta. Pelo amor de Deus. Vamos bater oito. Cara, agora eu tô ficando bem confuso. E o cara deve tá mais confuso ainda. Tipo, de por que caralhos esse bicho tá batendo? Por que ele não baixou o círculo dele e ficou de boas, tá ligado? Mas enfim, vamos bater, mano. Vamos bater. Cara, se a gente conseguir ganhar de um Q1 Fiend, de um Moligando a três... Eu acho que eu nunca ganhei uma página da minha vida em que eu Moliguei a três, velho. Puta merda. Enfim, vamos lá, amigão. Faça seus Jump Blocks aí, buffe suas criaturas e vamos pro abate. E o pior é que o cara joga muito devagar, cara. A gente caiu na conexão, a gente voltou e o cara ainda demorou pra jogar. Mas enfim, vamos lá. Ok, o cara tá tomando quatro por enquanto e tá perdendo o Nivic Cyclops dele. Mano, eu vou falar pra vocês, eu acho que esse jogo tá favorável pra gente nesse ponto, velho. É turno doze. Beleza, Flankear vai pegar, o bicho dele recebe menos um, menos um. Ele usou um Mutagenic Groove pra crescer o bicho dele. Ok, eu não me importo de perder um um Fractius. Tá uma 6-6, tudo bem. Deixa morrer. Mata um Fractius meu. Tranquilo. Ele tá indo a sete. Ele tá com sete, na verdade, tá tomando quatro, indo a três. Caramba, velho. Nossa criatura continua morrendo. Ele não tem por que matar ela, nem nada. Tá, o cara tá com três de vida. O que eu faço? Eu vou passar o turno pra ele. Vamos passar o turno pra ele. A gente tem duas mágicas que protegem nossa, que nos protegem, que é o Holy Day e o Downsharm. A gente vai tentar resolver o Holy Day primeiro. O cenário ideal, seria o cenário em que ele atacasse com tudo, apesar de que eu acho que ele não vai fazer isso. Não, o jogo tá favorável pra ele. Por quê? Porque ele tem Delver, certo? E o Delver, é só ele bater... Se o cara perder, ele tem que ser muito burro, entendeu? Porque é só ele batendo com o Delver, mano. É só ele batendo com o Delver e bloqueando nossas criaturas e enfim. Eu sei que uma hora ou outra as criaturas dele vão morrer, só que ele tem um Nivex Cyclops e dois que um finges, tá ligado? Por que que ele não... Por exemplo, ele deu o Mutagenic Growth agora... É... Eu não sei, eu não sei o que o cara tem na mão, tá ligado? Só que ele deu o Mutagenic Growth, bufou os bichos dele e... Ele poderia ter bloqueado nossas criaturas também. Então tá, o cara tá batendo 3, a gente vai tomar 3, vai a 11. É claro que ele pode ter 3 raios na mão e fudeu, mas a gente tem um Down Charme pra isso. Então tá, virou o nosso bicho, tranquilão, compramos uma floresta, que não é o que eu quero. Realmente não é o que eu quero, mas eu vou ter que fazer essa floresta. E eu vou bater com tudo. Vou bater com tudo. Se ele quiser bloquear as criaturas dele, morrem. O que um finge e o outro que um finge vão ficar 0,1. O Nivex Cyclops fica uma 0,3. E eles continuam morrendo. Se o cara não bloquear, ele morre. Ele vai precisar bloquear e fazer alguma coisa. A combinação de cards aqui que ganha o jogo pra ele seria 3 raios, 3, 6, 9, mais um batendo com o Delver da 12. Acontece que eu iria anular um dos raios, certo? O cara tá com 4 minutos, mano. Mesmo se a gente perde esse jogo, ele vai ter que ter tipo 4, ele vai ter 4 minutos pra ganhar o G3, velho. É, mano. Eu achei que eu ia me arrepender de tentar arriscar a mão de 3 cartas, mas tá valendo a pena pra caralho, na real. Bom, ainda assim, o cara joga muito devagar, velho. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Vamos bater 6. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele pode só, tipo, jogar 2 raios nos nossos fractures mesmo e foda-se. Ou ele pode bloquear com... Ele provavelmente vai, tipo, bloquear com o Nivex Cyclops, bloquear com o K1 Finge e usar aí um... sei lá, mano, um... um brainstorm ou qualquer coisa inútil do gênero pra... pra bufar as criaturas dele e as nossas morrerem. O importante é que as dele morram, entendeu? Ok. As dele estão morrendo. Tanto faz a ordem do Triggers na stack. Ele tá perdendo duas criaturas. a questão agora é o que ele vai fazer. Vamos lá. Perfect Deadly Draw. O que você vai fazer, cara? Ok. Você tá dando Double Strike aqui. Dando mais 3, mais 0, obviamente. Você tá matando minhas criaturas. Essa aqui vai matar a minha e essa aqui as duas vão morrer. Tudo bem. Tudo bem. Não vou chorar por culpa disso. E aí, cara? Tem mais coisa pra você fazer? O que você vai fazer, velho? Meu Deus! O cara tá indo a 1 de vida pra não deixar o Nivic Cyclops dele morrer. Puta merda, velho. Ok. Ok. Agora você superou. Você tá indo a 1 de vida, velho. Ai, meu Deus! Me dá um gutshot, cara. Não tem gutshot no deck. Ai, ai, ai. Ok. 3 minutos só, velho. Como é que pode um ser humano jogar tão devagar? E pior é que não é a internet do cara. Ele não foi desconectado nenhuma vez nem nada. O cara só joga devagar mesmo. Bom, ele tá se punindo por isso, né? Ele está se punindo por isso. Ok. Agora o bicho dele continua morrendo. Não, agora só os meus bichos morrem. E nossa chance de ganhar tá bem reduzida. Eu não acho que vale a pena a gente usar um Down Charm pra isso nem nada. Deixa matar nossos bichos. Tá tranquilo. Eu vou... Eu posso tentar fazer um Run of Protection aqui. Ainda vão sobrar duas manas brancas. Uma pro Down Charm e uma pro Holy Day. Felizmente o Pauper não tem remand nem nada. Então eu não preciso me preocupar em não ter mana branca pra conjurar uma dessas duas. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Eu tô sentindo que a gente vai perder essa aqui, mano. Esse game provavelmente. O match todo eu acho que não. A menos que o cara combine muito rápido no G3. Mas eu acho que nem vai chegar o G3. Eu acho que o nosso Mulligan A3 conseguiu segurar o jogo suficiente pro cara perder pro tempo, velho. Nosso Run of Protection resolveu. Então estamos conseguindo segurar a pancada de pelo menos 2x1 fins. O que nós não faremos. Vamos esperar. Ok, o cara pagou o mano azul. Ele vai olhar a nossa mão. Tudo bem. Tudo bem. Por um minuto achei que ele tinha usado o Gtech Sampro pagando vida. Então nem sei se vale a pena pra ele aqui. Ele vai atacar com tudo. Ótimo. Holy Day pagar uma mana. Ok, resolveu o nosso Holy Day. Passamos o turno pra gente. Viram o nosso bicho. Blossom Incendous vai nos dar um ponto de vida. Estamos ficando sem alternativas. Pelo menos agora podemos prevenir o dano das 3 criaturas dele com o nosso Run of Protection e o cara demora muito pra jogar puta lá merda velho. Como assim? Beleza, estamos com 12 de vida. Ok, vamos passar o turno pra ele. Então por enquanto o plano, ele não tem 3 manas vermelhas, então ele não tem como fazer 3 raios. Ele vai bater só com o Delver. Ah, ele vai bater com essas 3. 3, 4, 5. Ótimo. Vamos lá, prevenir aqui. Aqui. prevenir aqui. Vamos tomar 3. Passou o turno pra gente, virou o nosso bicho, Muscle Sleever, beleza, vamos fazer o Muscle Sleever. Temos uma ameaça agora. Uma ameaça foi detectada. E aí, cara, o que você vai fazer? Ai, meu Deus, ganha logo de mim, cara. Abater com tudo. Ok. Aqui. Ele só precisa de dois raios, cara, só isso que ele precisa. Aqui. Temos tomando 3. Eu poderia ter bloqueado uma das criaturas dele, mas não faz muito sentido. Virou nosso bicho, Virulent Sleeve, vamos lá. Vamos bater 3. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Eu consigo prevenir 4, consigo. Consigo prevenir 4, mas uma delas eu vou bloquear. Então, vamos bater 3. Não vai fazer muita diferença, né, mas vamos mandar o recado. Beleza. Então, tá, não morre nada aqui. o cara deu shadow pra criatura dele. Caramba, deixa eu entender isso aqui. Ah, é só pelo draw mesmo, tudo bem. Só pra matar nosso bicho, caralho, mano, isso é bicho bravo mesmo. Beleza, matou nossa criatura. Meu Deus do céu, me dá um journey to know pra eu lidar com esse derr, cara. Ai, mano, a gente vai perder esse game, velho. Cadê o journey, velho? Mas, olha, eu vou falar pra vocês que fomos guerreiros nesse game, cara. Falta 30 segundos, a gente vai ganhar match, mas, puta merda, o que que você vai fazer, cara? Fomos guerreiros, conseguimos fazer as coisas nas ordens certas. O cara tá batendo só com o Delver, ele já desistiu de bater com o resto. Se ele tiver um high agora ele ganha, não tem. Virou nosso bicho, não vale a pena bater aqui, vamos só passar o turno pra ele. Eu não quero que vá pro game 3, cara, eu não quero que vá. Tem o raio na gente, então o que a gente vai fazer, vamos anular a mágica alvo que deu alvo na gente, aqui. É claro que não vai adiantar em nada, porque ele vai continuar batendo, vamos ver com o que ele vai bater, só com Delver, bateu com tudo. Então o que a gente vai fazer, vai tentar atrasar o cara pra não chegar no game 2. Ele tem 9 segundos, aqui, ele tem 8 segundos, vamos ver se eu consigo fazer não chegar no game 3. Acho que não vai dar tempo. É, não vai. Vamos declarar bloqueador aqui, aqui, 3 segundos, vai pro game 3. O cara tem 3 segundos, mano. Ai, 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 eu não acredito nisso. Bom, esse foi um jogo muito divertido, vou confessar pra vocês, eu estou realmente me divertindo dessa porra. A gente moligou a 3 e conseguiu o... Bom, eu não vou dizer que a gente ganhou o game, porque a gente não ganhou, mas o fato de nós termos moligado e continuarmos batalhando foi o que fez a gente ganhar esse match, mano. Porque senão a gente... A maioria das pessoas teriam concedido quando o moligou a 3, porque não tem como ganhar, e iam pro G3. Mas não, a gente manteve ali, a gente contou obviamente com o fato de que o cara joga no ritmo bem lento e a gente conseguiu ganhar por culpa disso. enfim, uma vitória é uma vitória e I will take it. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram 10%, se vocês curtiram 10% do que eu curti, eu acho que vocês já devem ter curtido bastante, porque mano, eu ria alto nessa porra, enfim, deixem um like aí, se inscrevam no canal, aguardem por mais gameplays do tipo, certo? Não se esqueçam de dar uma olhadinha nos nossos padrinhos, se você gosta do nosso conteúdo, eu acho que vale a pena desse vídeo, um grande abraço e falou! Esse vídeo foi feito em parceria com a loja MTG Brasil, lá você encontra deck boxes dos mais variados tipos, modelos e cores por um preço bem legal, usando o cupom 1motivo5 esse preço fica ainda melhor e você ainda dá uma força aqui no canal, links na descrição.